O prefeito de São Paulo, João Dória, reagiu de maneira exaltada ao ser interrompido por um rapaz durante uma cerimônia de entrega de casas populares na zona sul da capital paulista na manhã de hoje. Dória discursava quando um jovem gritou golpistas para as autoridades presentes, entre eles o governador-geral do Alckmin do PSDB e o ministro das cidades, Bruno Araújo. O rapaz completou dizendo que aquela obra é da ex-presidente Dilma Rousseff, do PT e do ex-prefeito Fernando Haddad. Dória, de cima do palanque, rebateu. Vou dizer para você que veio aqui tentar estragar a festa dessas famílias que aqui estão, que essas famílias não estão de acordo com você não. Golpista é aquele que rouba o dinheiro público. Golpista é o que rouba o povo. Pergunta para o povo o que eles acham. Vai embora procurar sua turma. Vai procurar sua turma lá em Curitiba. O manifestante se recusou a ir embora e permanecer no local sob escolta da Guarda Civil Metropolitana. O evento chegou a ser paralisado por alguns minutos. Durante a cerimônia foram entregues 1.888 apartamentos do loteamento América do Sul, que vai beneficiar 4.752 pessoas. A sua obra levou 4 anos para ser concluída.